Obo, obo, obo rapaziada, tô de volta hein, tô de volta com uma aula que é grandinha, que a gente precisa prestar atenção, que é o período em que Dom João chegou no Brasil e governou o Brasil daqui, né, é o período joanino. Então vamos dar uma olhada nisso, né, não vou demorar pra começar a falar, senão eu já falo pouco, né, senão não vai dar tempo de falar tudo que a gente tem que falar. Então vamos lá, prestando atenção, você lembra que na última aula a gente falou da chegada deles no Brasil, né, da viagem que eles fizeram, dos problemas e tal, que parou primeiro em Salvador e que fez lá a abertura dos portos e depois chegou no Rio de Janeiro. E quando chega no Rio de Janeiro já provoca uma mudança logo de cara, né, porque assim, a cidade não foi preparada pra receber a corte portuguesa. E quando a gente fala corte portuguesa, a gente não tá falando do rei, da rainha, da família real, a gente tá falando de todas as pessoas que circundavam a família, né, dos nobres, de pessoas que viviam na corte, das damas de companhia, de, enfim, de funcionários, um monte de gente. Então os números não são precisos, tá, cada historiador faz uma conta, acha documento, se baseia em registros aqui e ali, então a gente tem uma divergência sobre o número. mais, o mais comum é se considerar aproximadamente 15 mil pessoas, né, sim, cerca de 15 mil pessoas vieram de Portugal pra cá junto com a família real portuguesa na transferência, né. Então você imagina que a cidade não foi preparada, a viagem deve ter durado em média aí um mês e meio, máximo dois, né, por conta das tempestades, e foi também meio às pressas. Já que devia circular o boato, mas a decisão de Dom João foi meio em cima da hora, quando ele finalmente decidiu, vambora, que eles estão chegando, né, com esse vambora que eles estão chegando, as tropas napoleônicas já estavam entrando em Portugal. Portugal é pequenininho, então eles tiveram que vir correndo. Então, primeira coisa, onde é que eu vou colocar 15 mil pessoas na cidade? Eu preciso de casas. Então o que eu vou fazer? Eu vou desapropriar a elite carioca, ou seja, a elite carioca é quem tem as melhores casas, as casas que estariam dignas, né, digamos assim, entre aspas, da corte portuguesa. Então, pegavam esses ricos brasileiros, ricos cariocas, e desapropriavam a casa, assim, desapropriavam a casa com tudo que tinha dentro, casa, móveis, roupas, tipo, ok, obrigado, a sua casa vai servir a corte, né. No início muitos ficavam lisonjeados, ficavam, nossa, orgulhosos, nossa, você viu que selecionaram a minha casa? Ô, nossa, que parabéns! Mas, com o tempo eles foram percebendo que isso não era uma coisa boa, que eles perdiam casa, móveis, roupas, tudo, né, e sem indenização alguma. Ninguém te dava um dinheirinho pra você sair da sua casa. Eles colocavam uma plaquinha na sua casa com essas iniciais aqui, ó, PR, que significa príncipe regente. Ou seja, o príncipe regente está requisitando essa moradia, né, para algum nobre português. E príncipe regente por quê? Porque Dom João, quando chega ao Brasil, e mesmo lá em Portugal, quando estava governando, ele não era rei ainda. Por que não? E por que que ele estava governando se ele não era rei? A mãe dele era a rainha portuguesa, ela que tinha esse cargo de rainha. Só que ela desenvolveu problemas mentais, então ela ficou até conhecida como rainha, a Maria I, a louca. Ela desenvolveu problemas de saúde mental e ficou impossibilitada de governar. Então, o herdeiro dela, que era o Dom João, ele assumiu essa tarefa de governar. Só que ele não era considerado rei ainda, porque a rainha ainda era viva. Ele só seria rei depois que ela morresse. O que acontece, se eu não me engano, em 1816. E aí ele é coroado Dom João I, né, aqui no Brasil, que é mais uma peculiaridade da nossa história. Nossa história é cheia de coisas que só aconteceram com a gente. É bem interessante. Mas, logo, logo, o povo carioca, que já é bem sacana, adora brincar e mexer com os outros, provocar os outros, apelidou isso aqui de ponha-se na rua. O pessoal já zoava desde aquela época. Mas uma outra coisa que vai trazer também é uma modernização da cidade, porque você precisa deixar essa cidade com a cara de uma metrópole europeia. Então, você precisa dar coisas para os nobres fazerem. Enfim, o Brasil era uma colônia, não tinha requintes e tal. Então, tem que começar, eles não sabiam quanto tempo eu ia ficar aqui, começam então a modernizar a cidade, trazer coisas, construir coisas, criar opções de lazer, enfim. A gente vai falar sobre essas coisas um pouquinho mais pra frente. Então, a cidade vai se modernizar por conta disso. E a entrada de muitos produtos ingleses. Como teve a abertura dos portos, lá no Salvador, o Dom João assinou, você acabou com o pacto colonial. Então, você não negociava mais com Portugal, que estava ocupado pela França, nem com a Europa toda, que estava num bloqueio. E o Brasil, como se aliou a Inglaterra, não podia comercializar com a Europa. Então, a Inglaterra era o grande país com quem o Brasil ia fazer comércio nesse momento. E o Brasil também era um país com quem a Inglaterra podia negociar, já que ela também estava impedida de negociar com a Europa por conta do bloqueio continental. Então, vai ter muitos produtos ingleses, ingleses, muitos, muitos, muitos produtos ingleses. A gente vai ter muita coisa pra ser vendida, pra ser comprada aqui no Brasil. Outras coisas agora na economia, o que muda? Primeiro, o comércio cresce, óbvio. Chegam 15 mil pessoas na cidade, com dinheiro, porque eram nobres. Então, o comércio vai dar uma aquecida. Além também de ter um outro problema, que é o aumento do preço, porque como chegou muita gente com o maior poder aquisitivo, os comerciantes aumentaram o preço das suas mercadorias. E aí, quem sofre é quem está na cidade, quem vive na cidade. Aí, com o crescimento do comércio e de ouro dos serviços também, que esses nobres vão precisar, você tem um aumento de oportunidade de trabalho. Essas oportunidades aumentam, você tem mais emprego, mais coisas para as pessoas trabalharem e ganharem dinheiro. É criado também a Casa da Moeda e o Banco do Brasil, porque você precisa de instituições para tomarem conta do dinheiro, de Portugal, do dinheiro da Folha Real, dos nobres, para investir, para fazer dinheiro, enfim. Então, não tinha isso aqui. Então, cria-se essas duas instituições. O Banco do Brasil é esse mesmo até hoje, que você conhece lá, o BB e tal. É esse Banco do Brasil. Ele é criado, acho que em 1808 mesmo. É assim que chega aqui. A polícia também. Não sei se, acho que em 1808 também. Sim, a Polícia Militar, a PM. Claro que era outro nome, era outra função, mas essa instituição é criada em, acho que em 1808 também. E se revoga ao Alvará de 1785, que é o Alvará era esse. A Dona Maria I, quando ainda era rainha, governava, ela fez um Alvará, ou seja, fez uma lei em 1885 que proibia manufaturas no Brasil, ou seja, fábricas, pequenas fábricas para construir coisas. Então, você tinha que importar tudo de Portugal. Como agora você não tinha mais essa oportunidade, você precisava desfazer esse Alvará para poder, novamente, no Brasil ter essa possibilidade de você construir coisas aqui em pequenas fábricas, pequenas manufaturas. Isso gera até um surto inicial, de uma pequena industrializaçãozinha do Brasil, mas que não consegue se desenvolver por conta dos produtos ingleses que vêm e acabam com essa tentativa de industrialização do Brasil. Outras coisas importantes ainda, em termos de economia e de política também, são os tratados e decretos que foram feitos nessa época. Esses três são os mais conhecidos e mais famosos. O Tratado de Comércio e Navegação de 1810, que trata da porcentagem de impostos, de taxas que os países têm que pagar quando importam para o Brasil, quando o Brasil importa deles. Então, por exemplo, todo produto inglês que entrava no país, aqui no Brasil, pagava 15% do valor do produto em impostos. Portugal pagava 16%, e você fala, caramba, Portugal ainda pagava mais que a Inglaterra. É, 1% a mais, mas sim, pagava. A Inglaterra, por conta de todo o contexto, que já expliquei aí lá para cima, acabou tendo essa vantagem aí de 15%, o que facilitava muito também a entrada dos produtos ingleses que já eram mais industrializados, porque a Inglaterra já tinha essa revolução industrial ocorrendo já aí há, pô, 60 anos no seu país, e ainda tinha a vantagem de pagar menos impostos. E os outros países pagavam 24%, para não concorrer com os produtos ingleses. Então, você vê aí que foi um belo negócio para a Inglaterra. Outra coisa que se faz, também com uma pressão inglesa, é o Tratado de Aliança e Amizade de 1810 também. que previa a extinção gradual do tráfico negreiro. Isso é uma pressão inglesa por quê? A Inglaterra assumiu essa, eu vou chamar de causa, mas não é bem uma causa inglesa, de acabar com a escravidão. Mas eles não faziam isso por questões humanitárias, acho que pelo menos não todo mundo estava envolvido ali. A principal motivação era econômica. Porque escravo, se não ganha dinheiro, não consome, né? Ah, o professor, mas o dono dele consome, porque tem que comprar coisa para ele. Sim, mas é o mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo, entendeu? Não tem consumo, é coisa de sobrevivência. E mesmo assim, às vezes ele fazia as coisas, sei lá, com o resto do que tinha lá para fazer uma espécie de ração para dar para ele. Era algo, cara, que é muito inconcebível nos dias de hoje, né? É até difícil a gente conseguir pensar nisso. Mas não era um consumo. É como a gente consome hoje, a gente compra roupa, a gente compra coisas para casa, a gente compra comidas, especiarias. O escravo não consumia, não consumia. Ele tinha uma roupa que devia ser a mesma roupa que ele tinha, aquela roupa quando estava impraticável, o cara dava uma outra que era feita de um material horroroso, entendeu? Que era só para ele não andar pelado. Era isso. Não tinha cama para dormir, ele devia dormir em bolos de feno, sei lá, alguma coisa assim. Se é que se tinha cama, ele que se organizava para fazer uma lá para ele. Então, e as condições também variavam de fazenda para fazenda. Mas, no geral, não se tinha nada. Se tinha o mínimo do mínimo para você viver. Então, eles queriam que o escravo ganhasse dinheiro para poder gastar dinheiro com os produtos dele. Então, era uma questão mais econômica. E a elevação do Brasil ao Reino Unido, ao Portugal e ao Garves, em 1815. Então, o que acontece? Depois da expulsão dos ingleses lá de Portugal, começa uma pressão de Portugal para que se volte a família real para lá. Eles consideravam uma humilhação a família real estar na colônia, achavam um absurdo. E Portugal também perdeu muito dinheiro com o fim do pacto colonial, né? Porque aí, muitos negócios que eram feitos com Portugal deixaram de ser feitos com comerciantes portugueses para serem feitos com outros países, por conta da qualidade, enfim, da concorrência do melhor preço. E eles não eram mais obrigados a negociar com Portugal, então esses caras perderam essa fonte de renda. E eles vão brigar para ter isso de volta, tá? E o Brasil, para se livrar um pouco dessa pressão e para poder participar também do Congresso de Viena, né? Que foi feito depois da saída lá, da derrota de Napoleão, no fim do período de Napoleão. Ele não podia ser uma colônia, então ele se elevou à categoria de Reino Unido. Ele não era independente, mas era um Reino Unido. Tá? Tinha um status maior, não era independente, mas tinha um status muito acima de uma colônia. Beleza? Bom... Além disso... Vamos lá... Estou demorando aqui... O computador está lendo... Vamos lá, slides... Passem... É... Porque também o Brasil precisava participar do Congresso de Viena para poder tomar algumas decisões. Entendeu? Por exemplo... O Brasil tinha anexado aí a Guiana Francesa ao seu território, por exemplo. E não poderia. Teria que devolver, né? Depois da Congresso de Viena, enfim, devolveu. Mas também... É... Vai conseguir pegar lá embaixo a Provencia Cisplatina, que é o Uruguai. O Uruguai vai fazer parte do Brasil. Então a gente tem essas... Essas... Interminações todas. Então quais são as mudanças culturais também? Bom... Vai começar a usar mais sedes e cadeiras. Vocês já viram isso. É... Aquelas cadeirinhas que o cara vai sentado e vai uns escravos na frente e outro atrás carregando no ombro, né? Um pedaço de madeira com uma cadeirinha. Ou seja, é tipo uma carruagenzinha pequenininha que carrega as pessoas. Então essas coisas mais luxuosas, digamos assim, começam a ter. Você vai ter missão artística francesa, que é um conjunto de artistas franceses que vêm ao Brasil para registrar o cotidiano do Brasil. Então a gente tem várias obras do Debré, enfim, de outros artistas franceses. Depois vem uma holandesa também, mais para frente. Então a gente vai ter aí... É... Umas artes vindo para o Brasil, né? O Brasil tendo mais contato com esse mundo das artes. Vai ter a Biblioteca Real, que hoje é a Biblioteca Nacional, ali no centro do Rio. É o mesmo prédio, é o mesmo lugar. É quando o Dom João V, ele trouxe a sua biblioteca pessoal. Criou esse prédio para a biblioteca pessoal dele. E quando ele foi embora para Portugal, é... Não deixaram ele levar. Então ficou para a gente. É uma das maiores bibliotecas do mundo, se eu não me engano, a sexta maior biblioteca do mundo. Tem muitos manuscritos importantes. É... E tá aqui. E é aberta a visitação. Você pode ir lá, se inscrever, você vai... Agora nesse período não, mas... Quando tiver tudo normalizado, você pode fazer a visita pelo interior lá, conhecer. Assim como o Teatro Municipal também tem esse tipo de visita. Então sugiro que você faça essa programação diferente do teu cotidiano, do teu normal. E conheça a cidade onde você mora, um pouquinho mais da história que é muito legal. É criado Jardim Botânico também, não só para ter um espaço bonito, de passeio mesmo, para passear e para curtir, mas também para estudo da botânica do país. E criam-se escolas de medicina, academias militares e tudo mais, tá? Nisso aí que eu falei da PM que é criada nessa onda aí. Beleza? Como eu falei já antes, em relação à política externa, o Brasil tinha anexado a Goiânia francesa e devolveu lá por conta do Congresso de Viena. E a anexação também, o Brasil controlou o Uruguai, que era importante porque tinha um rio que deságua ali do Uruguai no Oceano Atlântico, que vem lá de cima do interior da América do Sul. Então o que faz, passa lá pela região do Mato Grosso. E era importante para você trazer algumas mercadorias para o Rio, para ser mais rápido e mais seguro de transportar. Então foi estrategicamente muito importante a conquista do Uruguai. Só que gerou um conflito com a Argentina, que ficaram disputando o Uruguai há um tempão. e aí lá para frente o Uruguai acaba não ficando nem com um nem com o outro. Viveram um país independente. Mas tem essa coisa aí, tá? E, claro, nem tudo são flores. A vinda da família real também gera um problema para o país, né? Gera alguns problemas, alguns movimentos. Então, Pernambuco vai ter o que a gente chama de Revolução Pernambucana de 1817. Por quê? O Nordeste vivia uma crise de açúcar, principalmente lá na região de Pernambuco, tá? Você lembra que os holandeses ocuparam lá o que a gente chamou de Brasil holandês, né? E quando os pernambucanos aí, quando os holandeses são expulsos, eles vão para as Antilhas e começam a produzir açúcar lá. E esse açúcar começa a concorrer com o açúcar brasileiro. Como o Brasil já não tá mais dando muita bola, assim, pro açúcar, quer dizer, claro que tá, o açúcar nunca deixou de ser produzido no Brasil e sempre foi um grande produto aqui brasileiro. Mas tem outras questões já econômicas, né, chamando a atenção de Portugal. Eles ficam meio sozinhos lá. E há uma crise internacional do preço do açúcar e do algodão que cai muito, então, de essa crise que já vinha assolando eles. a crise se aprofunda, tá? Somado a isso vem os impostos que são aumentados por conta da família real que chega no Rio de Janeiro e aumenta impostos pra cobrir gastos que eles estão fazendo no Rio de Janeiro e você começa a pagar impostos cada vez mais caros e não é pra você. As melhorias não vêm pra você, tá? A influência do liminismo também, que provoca a Conferência Mineira, a Baiana, e vai chegando em vários lugares do Brasil e vai influenciando esses movimentos de liberdade. e você tem uma rebelião no Pernambuco que chega a proclamar a república, chega a tomar o governo de Recife, por exemplo, mas é sufocada pelo governo e os principais líderes são enforcados, que é pra não dar chance, pra que eles não continuem, pra servir de exemplo também pros outros, certo? E, com o tempo passando, o Napoleão é expulso e começa essa pressão pra Dom João voltar. Então, você tem uma revolução também, lá no Porto, em 1820, a Revolução Liberal do Porto, que ameaça tirar a família real do poder, acabar com o governo real. Eles queriam uma monarquia constitucional, nos moldes da inglesa. Mas, se Dom João não voltasse, eles ameaçavam acabar, romper direto com a família real. E também eles queriam a recolonização do Brasil. Dom João volta, com medo de perder esse poder que ele tinha, mas deixa Dom Pedro no Brasil. Ele fala assim, ó, Dom Pedro, fica aí, porque a gente é pai e filho, a gente vai se entendendo e a nossa família continua controlando os dois territórios numa boa. Então, ele volta pra lá, mas as pressões continuam pela recolonização do Brasil, né? O motivo que eu expliquei antes, pra ter esse comércio de volta. E pra Dom Pedro voltar, porque se Dom Pedro ficar no Brasil, não consegue recolonizar. E Dom Pedro é herdeiro também do trono português. Eu queria que Dom Pedro voltasse pra estudar em Portugal e pra ficar lá também, na família, onde é o lugar dele, né? Ele deixava ficar no lugar dele, certo? E aí a gente vai ver esse período que Dom João volta e que Dom Pedro fica no Brasil, que é o chamado de... A gente vai ter essa regência de Dom Pedro, vai ter a proclamação da independência e depois a gente tem o primeiro reinado. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco na aula 23. Beleza, gente? A aula ficou um pouquinho maior hoje, mas era muita coisa pra falar. Tá ok? Então um abraço aí, façam os exercícios, estudem e até a próxima, galera. Um abração.